Caraca, mas a casa do Nene ficou bonita mesmo, hein? Nossa, mano. Quero ver como tá lá por dentro. Peraí. Oxi, presentinho do Crimzo. Vixe! Vou roubar, fi. Valeu, falou. Vou pra lá embaixo um caramba, fi. Agora é meu. Ninguém mandou deixar moscando. E aí, Crimzo, ninguém nunca vai saber disso. É nóis, é nóis. Bora pro vídeo. Galera, eu tô aqui no Minecraft mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Pixelmon War Sales, galera. Sim, estamos em mais um episódio da nossa série de Pixelmon War Sales, uma série que vocês vêm gostando muito. Eu quero agradecer o feedback. E, bom, estamos em mais um vídeo de Pixelmon War Sales. Eu falei, quanto melhor o feedback, mais vídeos eu vou fazer. Enfim, galera. Bom, eu quero falar pra vocês que eu fiz essa casa aqui, mano. É uma casa bem da hora, velho. Eu gostei muito do resultado da casa. E, tipo, eu não olhei da internet, eu não olhei do Google, não olhei nada. Eu só pensei e fiz, tá ligado? Fiz em cálculos, moleque. Passei a madrugada toda fazendo. Acho que eu demorei umas quatro horas pra fazer essa casa. Tá aí a casa bem bonitinha. Porém, galera, eu não fiz decoração, velho. Tipo, eu não fiz nenhuma decoração, cara. Você pode tá vendo, a casa tá bem vazia. Eu vou mostrar tudo aqui detalhado pra vocês, galera. Como vocês podem tá vendo. Olha que bem da hora. Tem, tipo, duas entradas e pá. Aqui, bem bonitinho mesmo, como vocês podem tá vendo. E, bom, vou mostrar aqui dentro agora pra vocês, galera. Só que, como eu falei, não tem nenhuma decoração, mano. E os materiais que eu usei foram madeira e também concreto. Isso daqui parece quartzo, mas não. É concreto, galera. Enfim, eu tô usando uns shaders bem legalzinhos. Então, não sei se meu mine vai tá com pouco FPS. Ou vai tá com FPS razoável. E vocês comentem aí se vocês querem que eu continue com esses shaders ou que eu tire, beleza? Aí, o que que vocês comentaram eu vou tá fazendo, galera. Enfim, mano. No último episódio eu peguei o Magikarp. Eu quero tá mostrando aqui pra vocês o Magikarp. Ah, e vocês devem tá perguntando a Chicorita, né, velho? Bom, onde tem uma Chicorita, galera? E essa Chicorita, quem me deu a Chicorita foi o Tecive, mano. Pera aí. E aí, né? Ó, gente, pera aí. E aí, tipo, o Crinzo tá aqui também? Cadê o Crinzo? Tá ali atrás, ó. Aqui? Mano, você tá vendo ele? Não, mas eu tava vendo, tipo, o nick dele aqui atrás. Eu não tô vendo nem o nick dele, nem ele, mano. Só tô ouvindo a voz e eu tava... Eu tava vendo uma bigorna macetar um bagulho, um disco aqui sozinha. Eu acho que tá aqui embaixo, eu acho que tá aqui embaixo. Não tá? Não tá? Não tá, não. Não? Não? Não, não tá, pô. Tava aqui quase agora, não tá. Beleza, tá explicado, então, o motivo. O quê? Olha o chat aí. Pô, meu chat tá desabilitado. O que que é? É, o Crinzo caiu. Ah, tá. Tá desligado. Ah, olha aqui, olha aqui. Falei que ele tava aqui? Oh, tu derrotou um Mega. É, amigão, derrotei um Mega. Gostou? O pior que eu vi. E outra parada, e outra parada. Diga alô. Oi pro Fabiano. Ah, tu pegou. Nossa, massa. Peguei. Quer uma balançadinha? Não. É agora, amigão, bora? Ah, vocês vão batalhar mesmo? Ah, vamos, vamos. Cara, eu vou ali ver meus Pokémon, então. Calma aí, já vou ver quem vai ganhar. Caraca, os caras entraram na batalha frenética. Beleza, galera. Como eu havia falando, né, o menino veio aqui me chamar. Então, eu quero ver, então, o meu Magikarp, galera. E eu acho que eu peguei outro Pokémon. Lembrei, eu peguei o Tintar, galera. Peguei o Tintar no vídeo do Tessive, mano. Eu vou estar vendo agora os Pokémon que eu peguei. Então, se você quer saber, quer ver essas coisas, vai lá no vídeo do Tessive, que tem tudo de eu pegando bem bonitinho, beleza? Então, beleza. Vamos ver aqui e peguei. Aqui tem o Magikarp e... Puxa, tá! Puxa! Tá! Não, não. A da Mante. Galera, isso daqui pra Magikarp é ótimo, velho. Tá! Ah, poxa, mano! Agora vamos ver, vamos ver o Tintar. O Tintar veio relaxado. Hum... Já não é tão legal pra Tintar, galera. Então, é um Pokémon que eu não usaria na minha equipe, cara. Vamos tirar esse daqui. Ah, eu vou guardar esse daqui só pra depois mostrar pro Inê, velho. Mas, bom, estamos aqui com o meu Tintar. Ah! Galera, falando em Inê, vocês viram que no começo do vídeo, então, eu dei uma maquiada aqui, Inê, mas é por uma boa causa, galera. Eu quero fazer um vídeo, tá ligado? Tipo, presenteando todo mundo. E o Inê vai ser uma dessas pessoas que eu quero presentear. Mas, quem ganhou a batalha? Ah, ele. Ele conseguiu levar lá. É, se liga aqui, se liga aqui, Inê. Oh, o Jango Mou! Calma. Que massa! A evolução dele é muito foda, velho. Oi, Inê. Você já brilhou? Já brilhou, Inê? Como assim? Porque pra mim brilhou, mano. Ah, velho. Da hora, né? Esse Pokémon é bom? Não, não faço ideia, mas ele é Shiny. Oh, o Shinyzão do Crazy. Gostou, né? E você, Tessi? Viu que você pegou demais. Porque, ó, o que eu peguei aqui basicamente foi a Latias, que eu peguei quando o Drank tava gravando. O Renata Grovile. Aí eu tenho o Zoroark, né? Nossa, lindão, velho. Aí eu tô com o Shupet também, que eu apanho de evoluir pra ele ficar muito forte. Aí eu tô com o Arvitar, que também precisa evoluir. E o Yolo. Caraca! Posso mostrar os meus? Olha aí! É um timezinho legal! Ó, eu vou te mostrar um, Inê. Olha o nome dele. É ele! É ele! É ele! É ele! É ele, né? Esse Pokémon é forte? Ele é, no anime não é. É ele! Você sacou? Olha a cara dele, olha a cara dele. E pensa, é ele. O que você acha que eu tô falando? Ah, sei lá, mano. Acho que eu sei. Também não sei. Olha o outro Pokémon aqui também. Inê, olha o meu time. Olha o meu time. Olha esse aqui. O que você acha? Ah, esse daí é forte, hein? Caraca! Inê, mas eu sou o maior treinador do Pokémon. Eu tenho muitos Pokémon diferentes. Sim, sim, sim. É, é real. Esse Pokémonzinho eu não conheço mesmo. É verdade. É, ele é forte. E aí, cara? Bom dia, mano. E aí, eu posso mostrar o meu time, galera? Bom, eu quero mostrar o meu time, velho. Vai lá, mostra aí. Olha esse aqui também. Cara, você tem Pokémon estranho, mano, que eu nunca vi. Essa é a minha vida, sério. Cara, eu decidi, mano. Eu vou em busca dos Pokémons. Eu percebi, mano. Seus Pokémon é o mais diferente que eu já vi, mano. É porque não é de uma época que eu conheço. Qual é o seu, Chris? Ó, o Mbappé. Nossa, pode estar vendo. Caraca, virou já Blazik? Aham. Pô, então o meu daqui a pouco vai evoluir. É no 36, 36. É, caraca. Não, mas o Lucaro é com felicidade. Não, eu sei, pô. Mas eu não tô falando do Lucaro, não, mano. Ah, você tem o seu inicial? Ah, sim. É, tô falando do meu inicial. Ah, você tem o seu inicial. O que ele tá de felicidade? Tá com 170. É 257, né? Ah, legal. Tem algum jeito de eu subir a felicidade dele, não? Fora da Pokébola. Ele é fora da Pokébola. Fora da Pokébola. É, fora da Pokébola, tô ligado. Mas o quê? Olha isso aqui na minha mão. O que é isso? Sabe o que é isso? É uma Orbe. É um fóssil, amigo. Ah, um fóssil? Ah, o Cris. O Cris, vem cá. Eu quero que todo mundo fez isso aqui. Me peça seus amazéns, então, por favor. Por quê? Quero matar o Mega. Não, não, calma aí. Onde tem Mega? Onde tem Mega? Onde tem Mega? Antes de matar seus amazéns, então, vamos fazer uma batalha aqui com seus amazéns, então, conto meu, deixa eu matar ele. Caraca. Pra me ganhar um chão. Não, mas antes de tudo, olha o Leonardo. Eu peguei a XP. Olha o Leonardo. Aqui, ó. Aqui, o Leonardo. Ah, tá. É um Láfago. Tá, calma aí. Não ataca não, viu, Corno? Láfago foi uma alta aqui sem querer. Legal, mas ele vai morrer mesmo assim, eu acho. É, ele vai não. Só morre com o psíquico. Eu vou dar um ataque, não dá dano. Tá, beleza. Eu vou usar o Láfago. O Láfago é psíquico, não esquece. É. Ah, pronto. Não, olha lá, olha lá. Tá evoluindo. Dois, dois, dois. Dois. Três evoluindo. Três. Meu Deus. É, então. Deixa isso aí. Pode fugir? É um torneio de evolução, né? Calma, pode fugir se quiser. Pode fugir. Pode fugir. Nossa. Ó, Clínio, você tem uma Harry Candy? Deixa eu ver. Ó lá, ó lá. O Renato evoluindo. Caraca, eu tô evoluindo três. Tá evoluindo três porque eu vou ao mesmo tempo. Ó lá. Renatão vai virar o Sceptile. Grande Renato. Agora ele vai passar de Renato pra Renatão. Aí, ó. Renatão, filho. Ó. Evoluiu pro Sceptile. Aí o Chupete vai... Mano, o Chupete fica muito forte, tá? Ô, demais. Cara, falta um... Falta um pra minha Fazendeira evoluir. Pro quê? Se eu evolui? Fazendeiro. Aí, ó. Fazendeiro. Aí, evoluiu. Caraca, que massa. Ó, a última evolução dele é da Scknor, né? Sim, eu acho que sim. Ó, o Larvitar também tá evoluindo. Ele vai virar aquela... Ele vai virar o Pupitar. É, vai virar aquele Pupitar. É, vai virar aquele Pupitar, Azulzinho. Aí, depois de Renatão. Aí. E aí, Renatão? Caraca. Que massa, tio. Eu tenho também. Ó, o... Ah, verdade. O Sceptor no final. Tô louco. Por ele ter a Mega, ele vira... Ele vira Dragão também, né? Aham. Massa. Mas só mais o meu Fazendeiro, né? Por nada, não. Você não quer me emprestar... Cadê o Crinz, velho? O Crinz já sumiu, já. Voltei. Me parece usar a Mazenta? Cadê o Boyz? Eu mato e te dou o bagulho, velho. Não, aí você vai pegar o Mega pra você, né? É. Eu quero ter o Mega. Ele quer pegar o bagulho e eu vou vir pra Mega, assim. É verdade. Olha aí que eu consegui, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu vou te dar um Pokémon aleatório aqui, meu. Ah, o Arturdo, velho. Não, não. Dá um Pokémon, pelo menos, velho. Falta um nível. Eu vou te devolver o Elos, a Mazenta, cara. Não fica pra sempre. Olha aí. Ah, velho. Olha só, hein. Tem uma porra que não usa a Mazenta em Tuma. Nossa. Vamos, o Fernro. Gigante. Depois você me devolve, hein. Eu vou te devolver, eu vou te devolver. Tamanho do... Ele era anão, lembra. Ele era anão. Tá, troca aqui, ó. Aí, ó. Bom, então agora que todos os meus evoluíram, falta só evoluir o Elos. Olha só que massa. Deixa eu ver. Cara, o meu só falta um level pra mim evoluir esse daqui, ó. Eu vou lá matar o Mega, já volto. Beleza. Eu vou ver qual é o meu fóssil, peraí. Vai ver qual é o seu o quê? O fóssil. Ah, tá. Gente, aqui vocês estão fazendo meu gramado mesmo? Como assim, cara? Esse é seu gramado? Ah, verdade. Aqui em sua casinha também, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Tá em obra, tem obra, tem obra, tem obra. Quer ver a minha? Quer ver a minha? Qual é a sua? Já vi a casa do Trank. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem a minha casa. Oh, você também pegou... Ah, não. Esse é o óculos normal. Vocês já pegaram uma coisa Mega. E essa é a minha aqui do lado, ó. Ah, caraca. Aí, minha casa aí, ó. Ah, dá hora. Tem até uma bike. Ó, me dei, me dei, me dei. O quê? Se liga. Então, mano. O quê? Ah. Meu Deus do céu. Ah, esse Pokémon é bom, mano. Então, é isso mesmo. Eu acho que tá caramba, né? Que é uma novidade, né? E aí, André, que essa bike aqui, acho que... Não, não. Você vai roubar a minha bike, né, véi? Não, não. Vou roubar essa bike, mas acho que ela focaria aqui, hein? Ó. Ó, dá pra fazer um racha, hein? Pô, seria nice ter ela aqui. Eu poderia usar ela como locomoção, mano. O cara roubou minha bike, véi. Não, tá falando que seria massa pra usar como locomoção, pô. Pega emprestado, né? Faz o de vocês lá e tal. E os Pokémon não andam sozinhos, né, mano? Então, Eni, olha aqui. Cadê? Deixa eu pegar o quê? Olha o Pokémon novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver também, Drunk. É Vailton. Legal. Não, tem Vailton. Tem vários. Outro desse. Totoso, tá? E o que mais tem? Aí, ó. Se liga. Ekans. Ah, os caras trouxeram Ekans, mano. Aham. Oh! Gil Sola. Não é Poptar, não, hein? Ah, tá. Oh! Meu Deus. Mano, os caras sumiram pra mim, véi. O Eni tava ali e ele sumiu. Cara, tá. Eu não faço ideia do que aconteceu. Mas, bom. Eu quero pau meu fazendeiro, galera. Ah, e eu quero conversar com vocês, mano. Vocês viram que eu roubei o Eni e tal? Enfim, eu vou falar pra vocês. Eu quero fazer um episódio pegando um Pokémon pra todo mundo. Um Pokémon que a pessoa deseja. Então, eu peguei isso aqui emprestado. Depois eu levou pro Eni e eu falo pra ele. Mas, não contem pra ele. Deixem segredo. Que eu não vou falar agora. Senão eu vou ficar muito bravo. Então, vamos tentar deixar em segredo isso daí, galera. Enfim, eu também coloquei o minimapa aqui. Porque eu me perco muito. Tipo, demais, 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 demais. Aí, o Breno virou e falou assim. Bom, coloco o minimapa. Falei, é. Pode ser uma boa. Então, eu coloquei o minimapa. Porque pra ver se eu paro de me perder, cara. Porque a gente... Ah, nice. Nossa. Nice, galera. Aí, tá evoluindo. Por quê, galera? Porque, tipo, a gente joga em off. A gente up em off. Faz as casas em off, etc. E eu sempre me perco. Sempre, sempre, sempre eu tô me perdendo. Então, o Breno falou. Coloca o minimapa pra você nunca mais se perder. Então, eu coloquei o minimapa. E agora eu não vou mais me perder. E o bom é que eu fui guardando a endpoint. Cara, tem uma Bayleaf aqui, tá ligado? Tipo, mano. A Bayleaf. Eu consegui andar na mini Bayleaf, galera. Porque, tipo, é muito pequena. Tá, vou aproveitar esse momento. E vou ver se eu consigo pegar a minha RIP, galera. Calma. Qual é o seu nível? Ah, 6, mano. Nível 6 eu nem penso em pegar. Ah, beleza. Os mano tão aqui, então. Pera. Olha aqui. Se liga, gente. Se liga. Você lembra do fazendeiro, né? Passa um minuto o que acontece. Como assim? Evoluiu. O fazendeiro maior. Evoluiu. Era chicorito e virou bem liso. Galera, eu vou sair aqui. Porque eu vou transformar agora meu Infernape. Já volto. Vai lá, vai lá, Drancão. É, eu tenho que dar um dano com o meu miolo aqui. Até ele ficar feliz, mano. O cara não tá feliz como fica por isso nada. Cara, eu recomendo você andar em Extreme Hills também. Que serve pra upar mais rápido. Porque é o bioma dele. Verdade. Ele fica mais alegre. Beleza. Então eu vou dar um rolê por lá. Então vai lá, então. É nóis. Quanto é que é? 250? 257. Jesus. Mas, é. Então, 257 e ele já foi lá. E aí, Cris? O que você vai fazer? Então tá. Fiquei falando sozinho, galera. É isso. Fiquei falando sozinho. Tá, Mary Reap Level 15. Perfeito. Cara, eu acho que o meu Beyleaf... Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. Você, literalmente, não fez isso. Você merece. Você merece. Bom, pera. Um Pokémon Level 15 perder pro Level 12. Então não era bom. Já começa daí, tá? Enfim, isso daqui é o quê? Ah, um treinador. Será que eu consigo lutar contra o treinador? Vamos ver. Mano. Level 35, velho. Eu acho que eu não consigo. Nossa, eu não consigo levar. Não, 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 não. Ih, levei dois turnos. Nice. Tampou. Ah, só tinha um Pokémon. Nice. Dois turnos, só tinha um Pokémon. Ai, velho. Muito boa, velho. Muito boa. Cara, o esquema vai ser eu achar uma Mary Reap mesmo, tá ligado? Eu acho que sabe onde eu vou, galera? Eu marquei no meu minimapas no Extreme Hills. Se vocês verem que tem um M no meu mapa, porque esse M significa montanha, galera. Então, bom. Acho que eu vou lá pra montanha. Só que antes de ir pra montanha ali, ó. Olha lá, montanha. Bom, velho. Eu coloquei M. Fica parecendo de mesa, né? Porque tem um bioma de mesa. Seria legal eu pegar um bioma de mesa. Mesa ou até mesmo deserto. Cara, eu acho que eu não vou pro bioma de mesa, não, velho. Eu acho que sabe pra onde eu vou? Pro deserto. Vou usar isso daqui. Cara, ah, eu tenho 30 desse. Mano, sabe o que eu acho que eu não vou ter? Que eu tenho certeza? É pedra, velho. Pera aí, vamos ver a Mary Reap, velho. Mano, aquele Pokémonzinho ali também, ele é bom, velho. Então, eu acho que eu vou ver se eu pego ele. Cara, deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Não, não é não. Beleza. Tá o Khan ali. Cara, esse Pokémonzinho aqui, ele é bom. 61. Não vou pegar ele, não, velho. Deixa eu ver. Mary Reap. Cara, vamos Mary Reap. Vamos Mary Reap. Ah, beleza. Quebrou minha Pokébola. Cara, eu odeio quando isso acontece. Eu odeio quando isso acontece. E... Se libertou. Beleza. Vamos, fazendeiro. Lute contra Mary Reap. Vamos, fazendeiro. Vamos, fazendeiro. Lute contra Mary Reap. Hazen Leaf. E aí, o que fazer, galera? O que fazer com as Mary Reap que morrem em One Hit, velho? O que fazer com as Mary Reap que morrem em One Hit? Não sei. Cara, eu vou ver então se eu tenho realmente as coisas aqui. Porque eu lembro que no último episódio eu deixei esquentando. Se eu tiver aqui, é safe. Se eu não tiver, bom, eu vou deitar e chorar. É. Pegaram tudo. Pegaram tudo. Então, eu vou ter que me virar com 40 Pokébola. É, galera. Então, bom, vai ser o jeito. Eu caçar Pokémon. É... Eu vou tentar achar um deserto, sendo bem sincero. Porque tem um Pokémon que eu quero pegar no deserto. Não sei se vocês imaginam ou fazem ideia de qual Pokémon seja esse. Mas, bom, se eu achar lá, eu mostro pra vocês, velho. Então, vamos pro deserto. Então, quando chegar no deserto... Vocês já estão ligados no que acontece, né? Galera, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Calma. Aconteceu alguma coisa. Eu vou ter que voltar pra vila. Cara, o bom... O único forma de voltar pra vila é isso, velho. Caraca, mano. Chamaram reunião na vila, velho. O que será que é, velho? Criso? Criso? O que foi? O que foi? Chegou rápido. O que? O Kama queria fazer um anúncio importante. Nem não sei o que que é. Vocês repassam pro Inês depois, então, tá bom? O que? Eu queria... Eu queria contar um negócio. Pode. Tá vendo esse pokémon aqui, Cris? Certo. Meu pokémon, é. E esse aqui, eles vão ganhar uma certa coisa. O que é? Que coisa? Mandar uma família, Cris. Oxi, que roupa é essa? Ah, beleza. Essas pokémon agora são meus, Cris. Você não quer me devolver? Não, para de brincadeira. O que é ser o quê? Para de brincadeira, cara. Para de brincadeira, hein? É. Que brincadeira. É meu, cara. Você tá brincando. Para, você mora aqui na vila, vai. Você mora aqui, meu pokémon. Mora na vila? Eu tenho certeza? Sim, absoluto. Você é idiota que você vai roubar um pokémon na cara do meu, amigo? Ele tá zoando, Cris. Ele tá zoando, Cris. Ele tá zoando. Avisa pro Inê. Se ele quer o pokémon dele de volta, amanhã ele vai ter que estar na equipe Rocket para batalhar contra mim. E é a mesma coisa que você vai ganhar dele de volta se você ganhar. Oxi. Ah, beleza. Eu vou acabar com você, senhor. Beleza, então. Mano, você é muito idiota, velho. E assim, Cris? O quê? Se você ir para outra vila, você vai perceber que tem a base da equipe Rocket. Então é isso. Falou. Beleza. Vai lá, bunda mole. Precisa do pokémon dos outros pra ficar forte. Olha, você viu isso? É. Cara. Aquele era teu, Cris? É o meu, era o meu lendário. E aí, o que a gente vai ter que fazer agora, Breno? Calma, eu vou caçar ele aqui. Você vai caçar ele. Meu Deus. É isso. Mano, eu chamo eu nem aqui, velho. Mano, como é que eu... Meu Deus. Quase. Como é? Beleza. Eu pensei que o cara ia morrer. Não, não, mas sem meme, velho. Não, eu acho que é brincadeira, velho. Não é possível, mano. O cara tava aqui na grana, né? Ah, é sim, Cris. É sim, Cris. Como é que o cara chega, pega o meu lendário, pega o negócio e vai embora? Deve ser brincadeira. Parece sim. Cara, mas por que o que eu fiz isso, velho? Olha, isso aí. Ele se autodenominou da equipe Rocket. Então... Cara, que maneiro a equipe Rocket. Ele quer roubar todo mundo pra ele ser o mais forte, aparentemente. Ou ele é trouxer, né? Olha o Ine Vindel. Mano. O cara roubou o nosso índice de Pokémon. Que? Sim. Ele roubou o meu lendário, roubou o teu Pokémon e, tipo, tava com a roupa da equipe Rocket e falou que se quisesse pegar o Pokémon de volta, a gente tem que batalhar com ele amanhã. Na base da equipe Rocket. Então, ele falou pra você ir amanhã, que se você for lá amanhã, ele devolve o seu Pokémon se você ganhar dele numa batalha. Numa batalha. Se a gente perder, provavelmente não vai ter o Pokémon. O meu Pokémon? O seu Pokémon. Isso é a verdade. Você deu um lendário, mano. Sim. Ah, mano. Eu vou acabar com esse cara, velho. Ele deu esse lendário aqui, ó, pra ele, ó. Caraca. Esse mesmo. Pô, mano. A gente pressiona a maior amizade, velho. O cara fez isso. Então foi o que eu falei. Ele tava morando aqui na vila. Ele pediu pra usar nossas coisas. Tava falando com a gente. E fez isso. Nossa, mano. Que cara sujo, velho. Mano, muita vacilagem. Mas, não, suave. A gente consegue ganhar dele, mano. O foda é que ele tá com o lendário do Crimson, né? Eu vou ter que evoluir esse Pokémon, mano. Ele vai ter que evoluir muito. É, vai ter que evoluir muito, porque ele tá com o seu lendário. Ele tá com o seu também. Não tá indo, não. 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 Não é lendário, não. Ele pegou o meu Bennett. O foda do meu Bennett é que é tipo lutador, né? Mas aí eu tenho... É, mas aí eu tenho os... Tipo lutador, não. O Bennett é tipo fantasma. Então, tipo... É, então. O Bennett seria o Pokémon ideal pra calterar o Pokémon que o Crimson deu pra ele. Na verdade, o Pokémon dele também é... Ah, é verdade. Não, o dele lutador. Ele tá com o lutador e o fantasma. É, então. Caraca, que combinação, né? É, então. O lutador... Ah, não. Perca o dele. Eu acho que aqueles Amazenta dele... Os Amazenta do Crimson tinham outro ataque sem ser lutador. Tinha, tinha de ferro. É, então. Então pegaria do mesmo jeito. Ah, mano. Ele falou amanhã? Ele falou amanhã. Ah, então demora. Então a gente tem até o sol nascer pra evoluir nossos Pokémon. A gente tem pra se preparar, então. Eu vou fazer a mesma coisa, então. É, eu vou tentar pegar alguma coisa nova, então, pra calterar. Oh, o que calterar os Amazenta, Breno? Os Amazenta? Bom, ele é só lutador. O único do tipo dele é lutador. Eu sem um. Não, mas... Mas ele é... É, ele é tipo lutador, mas tipo... Os ataques eles são tipo ferro e tal, os do Crimson. Então, ó. Eu vou falar aqui. O meu tem ataque do tipo fada e ferro. Ele não tem nenhum ataque lutador, meu. Esse que é o foda. Sabe o que eu recomendo? O seu só tem ferro? É, e dois de perna de ferro e o que que é ataque? Ah, então é só... O meu tem Moon Glast também. Não, então. Então é só pegar ataque que calterar ferro, pô. Só isso. Cara, fogo. É, um Pokémon que não. Um Pokémon que não tá me dando de ferro e dê muito dano em lutador. É. Qual é? Já sem um. Perfeito. No Nether Spawner 1, você vai lembrar que ele tem um ferrinho na cabeça. Que ele... Parece... Ele parece muito tipo lutador, mas ele é tipo ferro. É. É isso aqui. Calma aí. Pokémon de ferro que não tá me dando de ferro e bate lutador. Tem esse aqui. É. Olha, se você pegar um Pokémon água e lutador é bom também. Porque ferro é fraco contra água. Não, mas o dele é lutador. Ah, não é. Não é, mas pô. O ataque de ferro dele não vou pegar atrás. Ah, eu vou levar água. Não, é um água fantasma no caso seria. Ah, os ataques de água não pegam no... Não tomam dano pro ferro? Não. Não? Não. Ah, então beleza. Então eu vou atrás de procurar um Pokémon de tipo água, mano. Pra colocar no meu time. Beleza. Eu tenho um... Nossa, eu tenho um Pokémon perfeito. Olha aqui. Tá quase evoluindo. Qual? Ah, não, Inê. Já, já ele vira um monstrão, Inê. É água não. É fogo, terrestre e lutador que não toma muito dano pra ataque de aço. Então se você pegar um lutador fantasma, um lutador fogo ou um lutador terrestre, você sai na... Você sai na fantasma. Mano, eu vou... Eu vou evoluir... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou evoluir o Violo, vou pegar ali o Lucario e vou tentar fazer o Lucario virar Mega. Boa. É fogo, fantasma, fogo, terrestre ou fogo... É fogo, é fogo, fantasma. O que que foi que aconteceu, cara? Estava chamando? Fantasma, terrestre, fantasma ou lutando. Ah, então já sei até quem pegar, mano. Chandelure. É, boa. O... 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 O Crinson. O Crinson vai ter Pokémon também, mas o Khan é ladrão. Ele roubou o Pokémon. O Khan roubou do Crinson e do Inê. É, ele roubou do Crinson. Pediu um prestado pra ir bagulho de Mega e na real ele era... Ele falou que era da... Da equipe Rocket e meteu o pé. E saiu fora, meteu o pé. É, pior que eu nem vi, mano. Se eu tivesse visto, eu teria sentado a porrada nele, mano. Cara, eu esqueci de avisar. Ele... Eu tinha visto ele na... Naquele... Ficou com o skin da equipe. Caraca, legal. Caramba, tecido. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E vocês seriam idiotas o suficiente pra dar o Pokémon pra ele. Caraca, porque tá todo mundo junto aqui. A gente emprestou um Pokémon só pra emprestar. Por amizade. Bom, estamos morando na mesma vila também. Sim, né? Se o Breno... Mano, eu fiz basicamente um bagulho com o Breno que era, sei lá, cada um tacar uma Ultra Ball uma hora ou outra pra ver que ele pegava lendário, mano. Eu não tinha inimizade com ninguém. Não tinha porque duvidar. Agora eu tenho. É, agora tem. Ah, beleza. Eu vou evoluir meu Pokémon e vou procurar um Chandelure, mano. Eu vou evoluir meu Pokémon também pra ajudar vocês, beleza? Eu vi um Zoroark naquela direção ali. Não, eu já tenho Zoroark. Ó, eu tenho a coordenada onde spawn a Chandelure, mano. Depois eu te passo a coordenada. Beleza, eu vou procurar por... Beleza. Eu também vou ficar mais forte também. É, se algum de vocês achar a Chandelure, pega pra mim, mano. Beleza, eu pego. Eu pego. É nóis. Caraca, galera. Então, o que que tá acontecendo? Eu tô indo pro portal do Nether, porque tem um Pokémon que ele spawna aqui no Nether. Vocês vão lembrar muito dele, muito, tipo, muito, muito, muito dele. Que ele é bom pra matar esses Pokémon, pra derrotar, tá ligado? Só que o problema vai ser achar ele aqui no Nether, velho. Mas calma, que eu vou tá achando ele, velho. Cara, o Nether spawnava bem mais Pokémon na época que eu jogava Pixelmon, velho. Porque o Nether está vazio, assim. E o Nether está lagado. Meu Deus, eu tô com pouquíssimos FPS no Nether. Cara, tem que vir esse Pokémon, velho. Tem que vir, tem que vir. Não. Ah, esse também tem que... Mano, comentar Pokémon que é fantasma e lutador, galera. Esse tipo é praticamente perfeito, velho. Então, é esse. Galera, eu achei um Ghastly aqui. É bom pegar esse Ghastly, velho. Achei um Ghastly aqui. Vai ser muito bom pegar esse Ghastly. Calma, Pokébola. Toma. Cara, mas ainda quero achar esse Pokémon. Ah, não, não. Ah, não. Ah, assumiu. Calma, zé aquela. Vai, não. Vamos ver. Só tudo aqui, senão. Vai. Peguei. Ah, mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só que me vir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peguei. Caraca, nem balançou e eu peguei. Caraca, mano. E vai ser bom evoluir minha Magikarp também. Tem um Ekans. Deixa eu ver se ele ali. Não. Caraca, velho. Cadê esse Pokémon? Tem outro Ghastly ali. Velho, não vai ser bom ficar pegando Pokémon repetido, velho. Cara, ia ser bom literalmente achar aquele Pokémon específico, mano. Aquele Pokémon específico, tipo, ia ser muito bom, mano. Ia ser muito bom, velho. Caraca. Ah, aqui achei. Achei, achei, achei. É a evolução desse. É a evolução desse. Ele evolui pra esse, tá ligado? Não, tipo, o que eu quero é a evolução desse, mano. Caraca, mano. Vamos? É um Router. Mano, eu vou pegar, né? Que é melhor pra... Ah, boa. Melhor do que eu upar o Ghastly em si, velho. Qual o nível dele? 28. Bom, você aguenta ataque, né, fi? Ah, joguinho errado. Beleza. Você aguenta ataque, né, fi? Então vamos. Ah, legal. One hit. Maravilha. Vou ficar então mesmo com o Ghastly ali. Tá, galera. Agora vai ser só o voltar, mano. Vai ser só o voltar e o upar esse Pokémon, mano. Cara, tem outro Ghastly ali, velho. Eu vou ver se é level alto, mano. Ah, mano. Para de querer lutar comigo, velho. Vocês são inúteis, mano. Vocês não vão me ajudar em nada. Vocês não vão me ajudar em nada. Deixa eu ver. Ghastly. 21. Putz, eu nem lembro qual o nível que eu peguei o meu. Ah, Magmar. Você é bom pra upar, velho. Cara, eu não sei se eu vou conseguir. Com o Leonardo eu consigo. Vamos ver. É, nice. Tá, com o Leonardo eu consigo. Vamos. Ali tem outro dele. Eu vou pegar aquele dali, galera. Quanto mais eu pegar, melhor. Porque, tipo, cara, vai ser muito bom, galera. Vai ser, tipo, muito bom pegar esses Pokémon. Porque, tipo, pegando esses Pokémon, galera, eu vou ver qual tem a melhor na Turin, velho. Vamos lá. Não, 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 não. Não leva, não leva. Boa. Nice. Cara, não é mais de Carpe Lupa nunca, velho. Que Pokémon é esse? Tá, não faço ideia de que Pokémon seja esse. E o outro sumiu. Legal. Ah, voltou. Level 17. Nem lembro qual level eu peguei, mas eu vou tentar pegar esse. Aí, galera, eu tô chegando agora no portal, velho. Eu consegui pegar bastante Pokémon. Pode ver que eu já tô com 21 Pokébolas, velho. Só 21 Pokébolas, mano. Então, bom. Eu peguei alguns deles e eu espero que seja bem útil se alguns que eu tenha pego, né? Beleza, já tô aqui perto do centro Pokémon. Bom, cara, eu tenho que upar o meu Magikarp também, velho. Tipo, se eu conseguir upar o meu Magikarp, essa é a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida. Beleza, vamos lá. Eu preciso fazer mais Pokébola também, velho. Boa, vamos lá. Vamos ver esse daqui. Lex, horrível. Vamos ver esse. Hash. Mais ou menos, mas não é tão bom. Imps. Não, não é tão bom. É bom ataque físico. Horrível também. E esse salva esse. Boa. Nice. Jolie, Jolie, Jolie. É você, é você, é você, é você, é você, é você, é você. Cara, qual eu vou tirar ele pra upar, velho? Bom, Belife, eu não vou usar você agora não, fazendeiro. Perdão. E é isso. Cara, então eu vou ter que upar esse Pokémon agora aqui. Calma. Esse daqui. Safe. Então tá, os Pokémon que eu vou ter que upar. Vai ser um Magikarp. Vai ser um Magikarp. Mano. O que vocês estão fazendo aqui? Crimson. Mano. Eu achei o counter deles. Lembra que eu tinha falado? É esse. É a evolução desse. Bicharp? Aham. É Bicharp mesmo? Se liga. É só evoluir esse bichão. Ah. Boa, mano. E se liga também. Hum. Nossa. Esse aqui é o counter deles. É, também. Mas é que o Bicharp, bom, ele é Dark e tipo o ferro também, tá ligado? Eu não quero... Se eu quero o quê? Não vai não. Tô upando agora? É, já que eu vou... Relaxa, eu posso upar. Como? Eu tenho uma técnica muito boa pra upar, além do que eu tenho Lucky Egg, tá ligado? Ah. Então, se eu não quer me emprestar esse Bicharp e vou upando, depois eu vou ter boa. Não tem problema. Cara, você que sabe, mano. É que, é que eu vou precisar mais do que o Ninho, porque o Ninho já tem lendário. Então tá bom. E eu não tenho. Não, de boa, de boa, de boa. De boa. Tranquilo. E eu tenho também um monte, que vai acabar com ele. Ele se liga, antes disso. Nossa, nice. Vem aqui. Você tem só algumas Pokébolas pra me dar, então, mano? Tenho, mano. É que eu não tenho nenhuma, cara. Relaxa, né? Te dou. Você vai dropar esse daqui mesmo? Cara, o meu foi com o meu negocinho que faz o par. Você consegue me emprestar pra eu topar esse Lampage? Que é o único que eu tenho também. É, valeu. É, valeu. É, valeu, mano. Aham. Eu uso o Lucky Egg. Oh, boa, mano. Obrigadão, velho. Caraca, valeu, velho. Tá. Qual é a evolução desse daqui mesmo? Esse vira o Chandelure. Ah! O Tarme Fogo. É esse mesmo que eu tava atrás, sabia? Sim, eu achei o Spawn dele. Achou? Caraca. Cara, tem um Boss aqui. Se eu conseguir derrotar esse Boss aqui, velho, vai ser a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que é impossível pra mim. Eu tô mais de quê? Eu tô com a coisa. Ah? Eu quero... Eu quero fazer sabe o quê? O quê? Plantação. Plantação? Do quê? Harry Candy. Nossa, mas tem como fazer crafting de Harry Candy? Se não me engano, não é versão antiga do PC montinho. Nessa não tem mais não, mano. Bosta. Ai, velho. Então, nessa não tem mais, mano. Mano, mas tem um jeito de fazer farming de Harry Candy. Qual jeito? Sei lá, deixa eu ver. Mano, eu acho que é só em Boss mesmo, tá ligado? É, então, Boss. Então, é. Boss, mas aí tem que ficar derrotando o Boss. Cara, esse Boss aqui não tá deixando eu fugir, velho. Ele vai querer levar todos os meus pokémons só pra me humilhar mesmo. Nossa. Ô, Zacian. Nossa, Zacian. Calma aí. Zacian. Você quer tentar pegar? Não. Eu vou, Mara. Porra de biome. Eu acho que eu sei onde é porra de biome. Então, vai lá, vai lá, então. Eu vou lá. Morou, morou, morou. Vai lá, Crisão. Eu confio. Caraca, velho. O que que tá acontecendo? Eu não faço ideia, velho. Mas eu tenho que upar o meu Magikarp. Bom, o mais rápido possível. Porque o Magikarp vai ser muito e muito e muito útil. Cara, ah, mano. Esse pokémon é inútil. Eles não vão me dar XP, velho. Eles não vão me dar XP. Eles ficam vindo pra cá e não vão me dar XP, velho. Que nem esse daqui. Talvez... É, vai me dar XP. Então é isso. Tá evoluindo, galera. Tá evoluindo, tá evoluindo. Tá evoluindo. O Magikarp tá evoluindo. Pera, Fire Fang. Tá, vamos tirar esse. Tá, evolui, evolui. Nossa, o Magikarp tá evoluindo, galera. Vai virar a Gaira do Zulano. Tá, poxa, velho. Caraca, agora sim. Agora sim o monstro tá vindo. Agora o monstro tá vindo. Nossa, vamos ver os ataques. Vamos ver. Movimentos. Só o Bite, mano. A meta tá ótimo, mano. Só de ser um Gaira dos, mano. Beleza. Agora vai ser só o Pais e Gaira dos, velho. Caraca, mano. Bom, cheguei outro centro Pokémon. Cara, o bom é que eu consigo curar meu Pokémon ali, velho. E eu vou continuar upando mais, mano. Tipo, mano, o máximo de nível que essa Magikarp chegar vai ser ótimo, velho. Tipo, vai ser literalmente ótimo. Quanto maior o nível que ela chegar, vai ser, tipo, melhor, tá ligado? Fazer de tudo, de tudo, de tudo pra ela chegar num nível muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo, galera. Caraca, velho. Que coisa boa, velho. Que coisa boa. Bom, galera. Eu upei, 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 upei. Mas não consegui upar mais que isso. É sério, mano. Já é mais de uma da manhã. Olha aqui. Eu tô há muito tempo upando. Tipo, coisa de 20, 30 minutos. Mas eu não consegui muita coisa, galera. Porque, bom, o único que eu consegui é deixar o Gyarados no meu, tipo, no nível 29. Não é muita coisa. Eu sei que daria pra upar mais. E o Lampd no 34, galera. Eu não faço ideia de quanto ele evolui. Não sei o quanto. Se é no 50, sei lá. Depois vocês comentem aí pra mim, beleza? Eu não faço ideia. E, bom, o Guiarados, ele não sei quanto mais forte ele pode ficar, galera. Mas, é... Eu não vou ficar mais no servidor porque eu tenho que dormir, galera. Senão eu realmente ficava jogando mais e mais e upando mais. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no botão de gostei. Que isso daí me ajuda a fazer cada vez mais vídeos dessa série. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. Pra você perder nenhum dos vídeos. Então, mano, ativa o sininho. Minha inscrição está aparecendo aí embaixo. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis.